Duas armas, munições e uma televisão. Os produtos furtados estavam com Kelvin Mendes Kokovic. O jovem de 22 anos foi preso pela Polícia Civil no bairro Ponta Aguda, em Blumenau. A Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar do Instituto Geral de Pris, desde o dia da prática do furto, passou a empreender diligências ininterruptas e diárias com a oportunidade de identificar o autor e recuperar os objetos. O que culminou com a prisão do Kelvin e recuperação parcial dos objetos. Tudo na casa dele. Ele colaborou no momento da prisão, indicando onde estavam os objetos. Inclusive, confessou em seu interrogatório. Os materiais foram furtados da primeira delegacia de Polícia Civil de Blumenau. A polícia não descarta a participação de outras pessoas no crime. As investigações dão conta que os ladrões estiveram aqui pelo menos três vezes. Duas no dia 2 e uma vez no dia 3 de janeiro. Eles aproveitaram que a unidade estava fechada por conta do recesso de fim de ano. Aqui, os bandidos arrombaram as portas e vasculharam todas as salas. Foram furtados ainda dez coletes balísticos que ainda não foram encontrados pela polícia. Agora ele foi autuado em flagrante por posse legal de arma de fogo, justamente as duas armas furtadas da delegacia, sendo que uma delas já tinha uma tentativa de raspar a numeração para dificultar a identificação da arma e a consequente origem da delegacia. E ele responderá também para o furto qualificado no inquérito policial já instaurado.